A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O líder que encontrei, já sei o que eu vou fazer com essas moedinhas. Vou guardar dentro de uma caixinha que eu pego lá dentro e vou comprar um líder rico enxoval. O quê? Isso mesmo, um líder rico enxoval. Eu vou esperar até que apareça um líder pretendente para mim. Mas sabe, eu adoro música, eu adoro cantar. Eu quero que apareça um líder pretendente que saiba cantar. É isso mesmo, que saiba cantar. Eu adoro música. Eu não tenho que guardar as moedinhas. Olha, estão na caixinha. Agora eu vou abrir a minha janelinha da minha casinha. Ai, essa minha casinha é tão linda. Adoro essa minha casinha. Eu já tenho tudo mesmo. Eu já tenho minha casinha. Agora o que está me faltando é arrumar o marido. É, e de preferência que seja cantor. Como eu disse, eu adoro música. Agora eu vou ficar com a minha janelinha cantando até que apareça o marido para mim. Quem é a casa com a dona baratinha? Que é bonitinha, tá doidinha pra casar. Também tem dinheiro na caixinha. E gosta muito de dançar o tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha-tcha. Olá, lindo baratinho Olá, seu porco Eu queria muito casar com a Sureta Hum, é isso, seu porco Eu queria Hum, eu me digo uma coisa Você sabe cantar? Sim, você sabe? Não pode para mim Eu vou cantar, eu vou dançar comigo Eu vou dançar, meu porco Quem tem medo do lombo mal Do lombo mal Do lombo mal Quem tem medo do lombo mal Do lombo mal O senhor, para, 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 seu porco Para, para Que isso? Nossa, o senhor não rouba Eu? Não posso me casar, não Não posso me casar com a Sureta Que canta e rouca ao mesmo tempo Tchau, tchau Ao mesmo tempo Não tem condição Tchau, tchau Não, tchau, seu porco Eu não quero me casar Não quero Não quero E se pode Casar Uma pessoa que rouca Tanto e quando Mas eu não vou desistir, sabe? Eu vou voltar com a minha janelinha E vou esperar até que apareça o outro dependente Este foi apenas o primeiro Muitos aí já irão de aparecer E vou começar a cantar Quem quer casar com a dona baratinha Que é bonitinha, tá doidinha pra casar Também tem dinheiro na caixinha E gosta muito de dançar Tchá, 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 tchá Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina que vem e passa Um rosto que balança a caminho do mar Olá, garotada! Sou o papagaio mais conhecido como José Carioca O Carioca é da gema da cidade do Rio de Janeiro, morô? Estou aqui pelas bandas de Minas Pra encontrar uma namoradinha Mineirinha Pode crer? Olha, mãe Olá, dona baratinha Olá, José Carioca Você é um pitelzinho, hein? Obrigada, José Carioca Até parece, garota de Paranelma Vai-lhe comigo E goaremos para as praias do Rio de Janeiro Vou te mostrar muitas coisas maneiras na nossa cidade, Catinha Vamos nessa? Que mesmo, José Carioca Mas me diga uma coisa O que os cariocas gostam de cantar? Vou te mostrar, Catinha Sente a praias Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Eu moro, moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza E aí, gatinha Quer dizer, baratinha Ai, quer dizer, carioca Sabe, até que você tem muito da sua música Mas tem problema, senhora carioca Sim, gatinha Eu vou poder me casar com o senhor Não vou, não vou Só falar muita gíria É rolê pra cá É pincelzinho pra lá Pô, posso dizer Não, é E de mais a mais Eu tenho alergia à água salgada do mar Hein? Aquela areia? Tá lá Me dá uma coceira Não, não Eu posso mesmo, sabe? Me pedir morar aqui em Minas Eu sou mineiro, Raim E olha, tem medo de avião também Nossa, um monte de medo de altura Mas eu não posso me mudar daqui Eu quero ficar morando aqui Mas, meu Deus, eu posso Hum, esse pescorro Ai, meu Deus, já é carioca É do queijinho, menino É do pãozinho de queijo Infelizmente, não posso Eu não posso, eu sou a carioca Tchau, tchau, carioca Tchau, tchau Tá achando que eu vou desistir? Não, não vou desistir nunca Não, 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 não Eu vou continuar Aqui na minha janelinha Cantando uma musiquinha Até que apareça um pretendente E que seja Cantor Eu adoro música Vou começar a cantar Quem quer casar com a dona baratinha Que é bonitinha, tá doidinha pra casar Também tem dinheiro na caixinha E gosta muito de dançar Tchau, tchau, tchau Eu sou o lobo mau Lobo mau Lobo mau Eu bebo as criancinhas Pra fazer o galo Hoje sou contente, vai haver pesponça, tem um bom petisco para encher a minha pança. Olá, Pelezura! Ação Lobo Bal! Sim, sou eu, o Lobo Bal, o animal mais forte, o animal mais poderoso, mais bonito, o mais macho desta floresta. Sim, todos têm medo de mim aqui. E vou te falar uma coisa. E, seu Lobo Bal? Case-se comigo, linda baratinha, que a senhorita estará protegida de todos os perigos do mundo. Aceita casar comigo? Eu não aceito não como resposta. Seu Lobo Bal, me diga uma coisa. O senhor não sabe cantar uma outra música que não seja essa? Claro! Vem cá, Pelezura! Vem passar, comer! Hoje é festa lá no meu atleta. Pode aparecer, tem covinho para comer. Hoje é festa lá no meu atleta. Pode aparecer, tem covinho para comer. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, me dá pra passar. Vem cá, me dá pra passar. Volta aqui. Volta aqui. Vai embora, vai embora. Seu Lobo Bal. Vai embora, vai embora. Vai embora. Não me diga. Eu não posso casar com uma pessoa que vai comer um pouquinho, um pouquinho. O porquinho vive rebolando por aí na minha frente. Eu vou comer ele mesmo. E vou comer você também. Seu Lobo Bal, ela tá trivita. Ah, que raiva. Acabou. Foi embora? Foi. Ai, nossa. Que susto. Ai, meu Deus. Esporta a tríbula. Já pensou? Falei que eu ia casar com uma pessoa. Que gosto de comer porquinho. O porquinho é meu amigo. Não, não. Ai, deixa eu respirar. Agora eu vou voltar a vir na janelinha, né? Ai, já que ele foi embora. Que isso? O Lobo Mal foi comer porquinho. Não, como é que eu posso me casar com alguém? Come porquinho, porquinho é meu amigo. Posso não? Não vou desistir. Não vou desistir. Nudinha. Vou voltar pra minha janelinha. Vou ficar esperando aqui, cantando a elegrinha. Até que apareça um pretendente e que seja cantor. Adoro music. Eu vou começar a cantar. Quem quer casar com a dona baratinha. É bonitinha, tá doidinha pra casar. Também tem dinheiro na caixinha. E gosta muito de dançar. E gosta muito de dançar o tchá, 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 tchá. Oh, 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 oh. Seu lindo. Linda baratinha. Eu sou o cachorro mais elegante da região. É. E gostaria muito de pedir o encantamento. Oh, alto lá, seu cachorro. Alguém não é assim, não. Uh, 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 uh. Vai chegando o pedido. O senhor tem que me falar alguma coisa. Eu tenho que conhecer os seus dotes artísticos. Cachorra, mas o senhor sabe que é o cachorro mais elegante. Não, alto o seu bem. Eu falo do bem pra cachorra essa. É, mas eu tenho que conhecer. Vai. A cuca, o seu terceiro beijo, fizeram a combinação. Fizeram serenata debaixo do meu colchão. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era cunga ou se era um cervejo. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era cunga ou se era um cervejo. Ai, 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 seu cachorro. Meu colchão, seu cachorro. Eu aceito, senhor. Eu aceito que casar com o senhor. Vamos agora mesmo procurar um padrão de casal. Eu aceito que casar com o senhor. Au, au, au. Vamos, vamos. Au, 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 au. O que é isso? O que é isso? O senhor achou muito colegre? O senhor? Au, au, au. O que você era essa? Sabe que eu sou guia de estimação? Au, au, au. O que é isso? O que é pra mim? Só tem fua graça. Au, au, au. Só tem fua graça. Ô, calma, dona baratinho. Calma. Por quê? Minhas pulguinhas são ensinadas. Me ajuda com a senhora. É ensinada e não tem nada, não. O que é isso? Olha, eu não posso me casar. Eu não tenho dona baratinha, nem baratona, nem pulguinha, nem burrata. Olha, eu não vou me casar. Eu não posso me casar com o cachorro. O quê? Vira a lata e dá por cima. A pulguinha vai embora. Vai embora. Não tem que me casar, não. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Vê se pode vir a lata e dá por cima a pulguinha. Vê se eu vou casar com o cachorro, pulguinha. Jamais. Eu vou papar na minha chamevinha. Meu, hein? Ai, doido. Ai, meu Deus. Tão difícil, né, de encontrar o marido. Mas eu não vou desistir. Não, eu não posso desistir. Vou continuar aqui na barra de alegrinha, cantando até que apareça o marido. E de preferência, que seja cantor. Eu adoro música. Vou começar a cantar. Quem quer casar com a dona baratinha, que é bonitinha, tá doidinha pra casar. Também tem dinheiro na caixinha, que gosta muito de dançar. Olá, dona baratinha. Olá, seu tartaruga. Seu tartaruga, me diga uma coisa. Só sabe cantar. Romante pra ler. Não cante pra ler. E seu tartaruga. Tome, neném. Que a cunha velha. Papai, foi pra rosa, mãe, foi trabalhar. Seu tartaruga, não tem condição, seu tartaruga. Não, não tem condição de eu me casar com o senhor. Sou muito lento. Canta muito devagar. Eu fiquei até com sonhos, tô até dormindo. E nem está na hora de eu dormir, seu tartaruga. Tchau, tchau. Ah, tchau, seu tartaruga. Tchau. Essa boa lenta não vai chegar tão cedo em casa. Ai, meu Deus. Mas eu não posso. Meninas, eu não posso. Aqui, não posso. Eu só não posso desistir. Eu vou continuar na minha janelinha, até que apareça um lindo pretendente que seja cantor. Eu vou continuar aqui cantando. Quem quer casar com a dona baratinha? Que é bonitinha, tá noitinha pra casar. Também tem dinheiro na caixinha. E gosta muito de dançar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olá, dona baratinha. Eu sou o macaco. Eu sei dançar. Eu sei dançar. Eu sei cantar. Eu sei pular. Casa comigo, dona baratinha. Casa. Você sabe cantar? É claro. Cabe, cabe, cabe. Eu sei cantar. Eu sei cantar. Eu sei dançar. Eu sei pular. É bom. Pula. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular, 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 vamos pular. Ah, gostou de mim? Nossa, vai fazer uma rapa. A minha rapa é tonta. Casa comigo, gostosinha. Caralho, eu não posso me casar com o senhor. O que? Sou uma placacinha tão legal. Nossa, o lar é legal. Vamos pular, não é legal? É. É. Estou até doido. Os meus peças estão todos ruins. Mas a senhora é fraca. Ai, acho que até despaiaçam a cara. Despaia. De todos. Não pulo nada comigo. Não, não posso. Não posso. Não vai casar comigo? Ha. Fui. Ah, não. Não, não. Fui. Fui. Babá. Como estou cansada. Isso eu posso cansar. Porque me faz pular tanto. Não, não, não. Ai, vou cantar na minha janelinha. Ai, meu Deus. Seu macaco me cansou tanto. Mas eu não posso resistir, não é mesmo? Vou continuar aqui na minha janelinha cantando e alegrando. Até que apareça um pretendente e de pertenência que seja cantor. Vou começar a cantar. Quem quer casar com uma patinha, quer bonitinha, tá leitinha pra casar. Então, hoje ele vem, vem uma caixinha e gosta muito de dançar um tchau, 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 tchau. Eu, cavalo. Olá, doçura. Fiquei sabendo que está essa procura de casamento. Então, você acaba de encontrar, pois eu sou um cavaleiro, eu sou muito elegante e sei dançar divinamente. Vem me acompanhar com essa balsa. Fiquei sabendo que está fazendo pizza. Isso é o mesmo, isso é a報os. Fiquei sabendo que está se disrespectando o tchau do pão de chuva. Fiquei sabendo que está em casa aqui. Para você, você sabe que está em casa. Cartando um zídeo, você acompanhar com esse hotê. Marcha, o ano 1000处, você acredita que estárestre de el jaivinho para aine southeast eido. Boa de chuva é assim, pois eu gostando de ver o padaço. Para você, você sabe que está mostrado. Faz umthree lados podem ser acreditadas. Arara Roxana para! Para, 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 ai, você carvalho, nossa baratina, seu carvalho e ponto do de ar Mas saiba de uma coisa. Um lugar algum que você vai encontrar, Não pretendente, amo eu! Muito galante! Entendeu? Não quero desmaia não! Não posso! Tchau, seu cavalo! Tchau, seu cavalo! Eu sou moroso! Eu sou moroso! Ainda sai dando coisa! Eu sou moroso que é tão triste! Que não se fazem maridos como na época de mamãe! É, eu vou desistir! Não quero! Agora não quero saber mais de marido! Cada um que aparece, talvez vou ficar na minha janelinha aqui muito triste! Siga o passo meu! Quem quer casar com a dona baratinha? Que é bonitinha, só bonitinha pra casar! Talvez vende na caixinha! E gosta muito de dançar no tchá-tchá-tchá! Que voz linda! Você tem, meu amor! Muito obrigada! Obrigada! Você quer casar comigo? Que beijinho doce! Que beijinho doce! Que beijinho doce! Foi ela quem trouxe de longe pra mim! Um abraço apertado! Um suspiro dobrado! Que beijinho doce! E a aborço em primeiro! E, essa! Eu não me mando ler! Eu aceito! Você aceita casar com isso? Oh! Eu aceito! E vamos casar ainda hoje Hoje, 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 hoje Eu vou até a floresta Convidar os bichos para a cerimônia É, nossos amigos, é E chamar o padre, também é isto E chamar o padre, é isto Isto, olha, vá e não demore Não demore Ficar aqui preparando uma deliciosa Feijoada para os nossos convidados E bicho de noiva Que eu quero ficar uma noiva linda Resubirante Maravilhosa para você Vai, vai, querido, vai do lado Vai, não demore, não demore Ai, meu Deus Nossa, eu tenho que preparar Essa feijoada Eu tenho que me aprontar Já sei, vou chamar O macaco O macaco para ajudar ele a fazer a feijoada Macaco, macaco, cadê você? Macaco Macaco, cadê você? Dona Baratória Dona Baratória Dona Maravilhosa Olha o seu macaco Olha o seu macaco A minha empreendedora Vou me casar Vai, desencar Vou me casar com o seu raio Que rico A senhora é muito Ele foi lá na floresta Convidar os outros bichos Para a cerimônia E foi chamar o padre E eu preciso O senhor prepara Uma deliciosa feijoada Ai, eu sei Com beco, linguiça Eu sei muito bem Macacada sabe fazer feijoada Muito bem Eu agora vou me aprontar São macaco Entendeu? Estou 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 Ainda Uma noiva ficar muito linda Na mata, amor Cadê onde é a cozinha? Aqui, aqui, aqui São macaco A comissão Aqui, aqui, aqui A plenca Tem uma rara Tem tu tem peiro Tem linguiça Você ainda falou Pode acender Lá 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 Cada bar do fogo A banda vem botar a panela no fogão A hora tem um parceiro da chihuada Olha o feijão Não Feijão, carne seca, linguiça, milê Coreia de coco Pra dar e ter Focinho Linguiça Vamos ver Com que Bartô Focinho Chegou Ah, uma linguiça A orelha do porto, é o bacon, 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 tudo certo! Fui até a floresta, convidei nossos amigos, os bichos serão os padrinhos e o papo serão o cavalo! Já até me arrumei, passei de fome, estou bonito, mas onde é que está a minha noiva? Ah, esqueci! A minha noiva foi se arrumar para a cerimônia, mas que cheiro gostoso! Vocês estão sempre crianças? Cheiro de feijoada com leico? O macaco está preparando? O macaco está preparando? O macaco está fazendo aqui sorrar? Ai, eu fui me arrumar mesmo, está bonita! Eu não vou chutar no chique? Eu não vou passar com a dona mulher com a cerimônia, com aquela lindona! Sim, eu mesmo, eu mesmo! Seu macaco, você está precisando de ajuda aí com o mijoada? Não, eu já fiz a feijoada, tão delícia, prontinho! Mas sabe o que é, seu ratão? A dona baratinha pediu para mim ficar vigiando a panela, mas eu preciso ir lá na floresta, lá na minha cabana, botar um perfuminho, botar uma gravadinha para mim vir para cá! Eu também acho que só deve ser arrumada! O seu ratão, só vigia essa panela um pouquinho, mas ó! Muito cuidado! Muito cuidado com a minha feijoada, que está muito quente! Quente! A dona baratinha mandou eu vigiar! Eu vou vigiar direitíssimo! Vou apagar o fogo e está pronto! Aí! Liguei! Aí tudinho eu vou vigiar! Agora só vigiar! Vigir! Deixa ninguém mexer! Vou deixar ninguém mexer! Eu volto rapidinho! Pode ir! Pode ir tranquilo! Mudar essa roupa! Passar seu perfume! Tomar seu banhozinho! Tranquilinha! Hummm! Mas essa panela está congerindo bom! Ah! Deixa eu só ver como é que está quando queimar! Hummm! Gente! Moça! Tem bacon! Hummm! Feijão com bacon! Adoro feijão com bacon! Ah! Vou mexer! Hummm! Hummm! Gente! Não tem problema de experimentar, né? Hummm! 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 Vamos preparar o casório! É! Cadê ela é baratinho! Eu vou ser o padre! Eu vou ser o padrinho! É! Eu vou ser o padrinho! Eu vou arrumar uma mesa! Me ajuda aqui a cavacar! Essa tacadura é uma lesma! É uma lesmilda! Lesmilda! Vamos deixar essa raminha só ver! Aqui assim! 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 Acho que assim tá bom! Vamos preparar para... Você é o outro mole! Ninguém vai querer casar com você! Ai! Tudo bonitinho! Agora só falta louro! Agora só falta dar baratinha! Dá até a dona baratinha! Dá a melhor dica! Acho que essa merda pode não dizer! Tchau! 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 Dona Baratinha, tá bom, mas é uma belezulha, não é? Ele tá nos casar com o ar. Sim, Dona Baratinha, noiva. Diga pra ter o meu noivo. A fã encontrou com ele, não? O ele não veio com vocês, não? Não, Dona Baratinha. Ele veio hoje, só não pediu pra eu fazer a feijoada? Aí ele chegou aqui e eu pedi pra ele ficar vigiando a feijoada enquanto eu ia lá botar minha gravata, passar um desodorante rexona. Gente, meu Deus, cadê meu noivo? Dona Baratinha é muito meu amigo, mas tem um péssimo depoço. Fala logo, qual que é a beleza? Qual? Ele adora tartaruga. Ele come tartaruga? Não, ele gosta muito de peito. Pegou logo, mano. Ai, meu Deus. Será que eu vou me casar? Ai, vou ficar na mão na boca. Cadê o meu noivo? Cadê meu noivo? Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Calma, pode, gente. Acorde, não. Eu vou procurar. 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 Olha como ele estragou a cozinha do baratinho com sujinho. Olha só a minha doida. Aqui meu chão tá ligado. Olha que o barato sujo. Vem ter um barato sujo. Vem ter um barato sujo. Vem ter esperado a hora do jantar. Vem ser almoço, vai me sujecar. Acabou esse rabobuzinho da senhora. Coitada da dona baratinha. Dona baratinha. Que que foi? Dona baratinha. Desculpa, dona baratinha. Desculpa, dona baratinha. Eu gosto muito de bem. Olha, eu não posso me casar mais com você. Não posso. Não. A bula é um pecado com baratinha. Eu não posso mais viver sem a sua companhia. Dona baratinha. Apelou. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Sem a sua, sem a sua, sem a sua, sem a sua, sem a sua. Por favor, dona baratinha. Eu prometo não ser mais puloso. Dona baratinha. Essa coisa pulosa está pedindo por favor, né? Sabe como é que é? Por favor. É pulosa, mas está pedindo por favor. Por favor. Eu acho que por favor é muito forte. Então, olha, pensando bem, senhora do ratão, olha, eu vou te perdoar. Mas só vai me prometer que nunca mais vai fazer isso. Prometo, prometo, prometo. Palavra, promete, Géssia. Palavra de rato. Palavra de rato. Eu adoro essas palavrinhas mágicas, sabe? Por favor, boa tarde, bom dia. Ah, minha, eu vou de pico. Pô, eu estou casada com você. Eu gostei muito com você. Eu gosto de casar com você. Eu gosto de casar com você. Eu gosto de casar com tu. Eu gosto de casar com tu. Eu gosto de casar com tu. Parará, 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 parará Nananana, parará, parará Boa tarde a todos! Parará, parará, parará Boa tarde a todos! Calma lá! O que que foi? Tem um probleminha! O problema! Olha! A festa era comer! Comer o que? A feijo? O que aconteceu com a feijoada? Não! O que aconteceu com a feijoada? 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 Ela era bonitinha! Ela quase casou com o cachorro! Mas o que que cachorro tinha? O que que casou? O cachorro tomava pó! O cachorro que não tomava pó! Isso podia casar? Não é mesmo? Com problema não! Não dá! Não é mesmo? Muito obrigada! Viu gente? Obrigada! Dá palmas! Agradecimentos! Lindo!